Música Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço lives de Blaze lá na Twitch E tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de estar agradecendo a vocês Todo o apoio que vocês tem dado, não só aqui no canal Como também lá na Twitch, deixando seu like, se inscrevendo e tudo mais Além disso, graças a todo esse apoio que vocês tem dado Eu consegui também a parceria do Nopeng Que beneficia não só a mim, mas a vocês também Caso você queira, você pode estar testando por 7 dias grátis O Nopeng através do meu link que eu vou deixar na descrição Além disso, tanto você que já usa, ou você que vai testar caso você goste Você pode estar utilizando o cupom 20NP que eu vou estar deixando aqui na tela pra você Esse cupom ele vai te dar 20% de desconto em qualquer plano do Nopeng Ficando um pouquinho mais barato aí pra você O Nopeng, além dele reduzir o seu lag no Blaze Ele também funciona em vários outros jogos E além disso tudo, ele ainda conta com uma função que é muito boa em específico para o Blaze Que é a função de teclas rápidas Essa função vai fazer com que o seu computador leia de forma mais rápida as suas teclas Ou seja, facilitando pra você na hora de fazer aquelas sequências de botões De apertar o botão de hora certa Pra você que tem um Nopeng aí um pouquinho mais alto Que é um tecladinho mais velho Que acaba sempre errando ali e morrendo por causa disso Agora você possivelmente não vai morrer mais por causa disso Basta você assinar o Nopeng aí com o meu cupom de 20% de desconto E seus problemas serão resolvidos No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o sistema de clãs As guilds aqui no Blaze Elas não te dão praticamente nenhum benefício como em outros jogos Alguns jogos, por exemplo, como no Black Desert As guilds te dão certos buffs como ataque power, precisão e etc Porém aqui no Blaze, esse tipo de buff não se aplica em guilds A guild, ela conta com um sistema de contribuição Onde você pode estar doando gold em troca de receber contribuição do clã Com essa contribuição, vocês podem estar vindo aqui no seu depósito da guild E comprando tantos time dungeon reward booster Como em memória gem, entre outras coisas Esse growth supplement é mais pra low level Você praticamente não vai usar, a não ser que você vá pra algum alt Essas duas ember aqui também acredito que ninguém use E esse outro item aqui é pra reduzir o seu karma Caso você esteja PK Ou seja, basicamente A única coisa que a guild no Blaze oferece É esses dois itens aqui Que é o memória gem, pra você estar conseguindo pontos de skill mais fáceis E o time dungeon boost reward Que pra você que não sabe, você ganha dois baús extras na semana Em cada DG time que você faz Você pode estar adquirindo um baú Toda semana na guild Que você consegue um baú a mais Ou seja, de dois baús Você vai passar pra três baús Em uma das dungeons que você escolher Além disso A guild já não conta com um sistema De montarias e emblemas Esses emblemas servem única e exclusivamente Pra sua foto do clã Que você vê aqui na parte de guild info Pra você que é um player comum Não influencia em nada Porém O sistema de montarias da guild Ele influencia Em você sim Ao você entrar na guild Se a guild já tiver essas montarias habilitadas Você automaticamente já recebe a montaria Essas montarias Não são montarias boas Como você pode ver aqui São montarias que tem tipo Duas ferraduras Ou seja Você consegue montarias muito melhores pelo jogo Pra você estar liberando isso Basta você estar fazendo Os achievements aqui do clã Que você upa o clã Ganha XP Pra upar sua guild E liberar isso Além disso Com a contribuição Você também consegue subir o nível da sua guild Pra estar liberando Essas montarias Caso você queira A única montaria que vale a pena É essa aqui Que é de três ferraduras Se vocês quiserem Porém ela é bem cara É de 500kk Você pode ver que a gente está aqui Com 100% E ainda não Chega Não estamos nem perto É muito longe Porque ela é realmente bem cara Por esse vídeo Então é isso Pessoal Pretendia estar trazendo Um vídeo de patch notes Aí hoje Como semana passada Porém aí A manutenção Dessa semana Foi extremamente meme Revoltou boa parte dos players Não vou estar entrando em detalhes Aqui sobre isso Mas basicamente Resumindo aí As únicas mudanças Que houve nessa manutenção Foi um desconto no Anciente Altar Pra você estar comprando Blessings por Seed E voltaram novamente A você poder comprar Blessings no Anciente Altar Por Lumena De forma ilimitada Temporariamente Além disso Também está tendo um buff Aí na coleta Que ficou mais fácil Você conseguir itens raros Ao coletar Bom Por esse vídeo Então é isso O sistema de guilds Está aí É bem simples Como eu disse Não influencia em nada Não faz diferença Praticamente em nada Qualquer clan Tem esse baúzinho Essas Memory Gems Então você pode estar aí Tranquilo E se você está aí Desamparado Sem clã Procurando uma guild Pra jogar junto Com os amiguinhos aí Guild Apocalipsis Está recrutando No momento O nosso clã 1 Está cheio Mas Já estamos aí Com o clã 2 Com uma boa quantidade De pessoas Crescendo cada vez mais O importante É a comunidade BR Ficar juntas sempre E evoluir junto Pra dar pau Nesse China Que fica cagando Nosso joguinho Não é mesmo Não esquece de se inscrever E deixar o seu like Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau